Fala pessoal, olha como que tá a chuva aqui fazendo Rio Grande Olha a chuva, ó Chuva aí fazendo Rio Grande Chuva aí fazendo Rio Grande, bora Olha os raios Olha os raios Chuva que tá aí fazendo Rio Grande agora Agora são 18h37 A chuva chegou Licença, dá licença, dá licença Dá licença A chuva Dá licença A gente fazendo Rio Grande Deixa a gente pegar algum Deixa eu ver aí, pessoal. Veio. Temporal. Olha. Chega as horas que ficam. Parece dia, ó, a chuva. Olha só. 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 Então, esse foi o vídeo da nossa Beira-Bela, hein? Um abraço pra vocês. Olha a chuva de paz muito grande, ó. Tormento. Olha as imagens, ó. Olha só, pessoal. Curte o canal da Chaveira-Bela aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.